Música Tchau, rapaziada, beleza? Cristina e minha Linaria, trazendo em mais um episódio da nossa série O Colono Bom, rapaziada Olha Eu trabalho Eu muito trabalho Mas olha Fizemos um mais geral Que vocês não tem ideia Tem ideia da geral Que a gente fez aqui nesse campo Arrancando árvores Rapaziada, eu me empolguei Cortei mais do que eu já tinha cortado Agora tá tudo limpinho Já tá até cortada as madeiras lá embaixo Vou mostrar pra vocês Enquanto, olha aí Isso aqui tudo era mata A gente cortou, arrancou as árvores Agastei a lâmina da plana Já empurrando e arrancando o topo aqui Olha aí Tudo isso aqui Aquilo tudo era mata Agora já é tudo campo Tudo vai ser lavoura Lá embaixo, tudo lavoura Aqui era cheio de toco Já arranquei tudo Olha aí Olha, ficamos trabalhando Dois dias direto Dois dias direto Entre dois trator O meu E o do cara lá Da serraria Olha aí Ele tem um Valmetão 118 Ele vem aí Já em metrô Já cortamos aí as madeiras O que acontece? Cortei mais árvores Do que eu queria Porque o cara da serraria Lá falou assim Ele mandou ir Cara, a gente precisa dessa madeira Dessa, dessa Só que pra te chegar nelas Tu tinha que abrir uma clareira Cortar outras Que nem essas Toda torta Pra chegar naquelas Ó, aí acabou que Viu no meio, ó No meio aqui Ficou uma lavourinha perdida Ficou uma lavourinha Ficou uma lavourinha Ficou uma lavourinha Então eu vou aumentar a lavoura Até aqui no meio Vai ficar essa bolinha de mato Eu vim arrancar essa árvore Aqui também Pra ficar mais fácil Aqui Então vamos ver De repente Se eu arrancava Esses ossos Ele querer mais Mais lenha Mas minha Nossa Que eu dei lenha Pra aquele bifinho A gente disse Que eu não preciso de lenha Por um bom tempo Quai Tando uma árvorezona Já foi também Estou pensando em trazer a lavoura Até aqui Até abaixo da casa Aqui Não ia trazer a lavoura pra cá Mas já que eu tive que abrir Essa clareira Pra poder chegar Nessas madeiras aqui Que são mais reta Aqui E elas que estão lá Lá pra cima também Rapaziada Vocês vão ver Tem muita coisa Que eu me peguei Olha aí Muita coisa mesmo Essa aqui Eu vou deixar Essa aqui Me deu uma pena De cortar Vamos ver Se ela me atrapalhar Muito Eu corto Pra depois A lavoura Vai vir até aqui Até atrás da casa Aqui Eu deixei aqui Com uma linha reta Pra que isso aqui Eu só vou fazer Que nem eu falei A minha prioridade Agora É Colher Eu não fiz esse serviço Porque enquanto Eu não tinha serviço Pra colher Aqui Ficou mais umas madeiras Aí Empilhadinhas Eu não vim buscar As pontas As galhas Essas coisas Meu vizinho Já levou tudo Olha só Rapaziada A gente Trabalhou Por isso que a gente merece O like De vocês Rapaziada Não foi fácil A estrada Que tá feita Já mudei A estrada Aqui pra beirada Já Era isso que eu tava fazendo Agora por último Olha Dei uma alisada Aqui também Aqui tava só pegada Da vaca Quem lembra Quem lembra ainda Ficou zateada Então já peguei Já dei uma alisada Arrumei Deixei tudo 100% Olha aí Essa lavoura Vai ficar bonita Depois rapaziada Essa árvore Eu também Fique com pena De arrancar ela Mas eu vou ver Se ela atrapalhar Muito Aí eu vou ter que Cortar ela E bom rapaziada E hoje também Vai ser aí O último dia Da nossa moriçoca Em casa Como todos sabem Também Eu troquei A moriçoca Lá pela propriedade Do lado Então por isso Que a gente vai Aumentar a planta Porque agora A gente tem área A gente tem bastante Área aí Pra tá aí Plantando Vou deixar Uma seizão Aqui em cima Olha E a lavoura Vai vir até aqui Olha ali A lavoura Vai vir até aqui Eu quero ir ali Mostrar pra vocês Na nossa Propriedade Nova Eu tenho que ir lá Entregar Ainda Aqui nessa Nossa Propriedade Nova Eu já Entrei Limpando Tudo Já Entrei Já Cortando O cara Também Da serraria Vem aqui Olhou Olha Quem lembra Aqui Aquela Tudo fechado De mato Tudo fechado De mato Olha aí As madeiras Que a gente Já cortou E tirou Já Vamos fazer Uns trocos Já Vou pegar Uma tábua Aí Vou vender As tábua Depois Já faço Troco Olha aí Tudo isso Daqui Era mato Fechado O vizinho Nosso ali Emprestou Um drone E eu fiz Uma filmagem Com o drone E aí E aí No final No final Do vídeo Não perca No final Do vídeo Vai ter A filmagem Com o drone Para mostrar Olhando de cima A imagem aérea De como Ficou Ficou muito Bonito Muito Grande Mesmo Rapaziada Me apavorei Olha aqui O tanto Que a gente A lavoura Era só Até aqui Olha o tanto Que nós aumentamos Para dentro Para deixar Reto Deixou tudo Reto Isso aí Nós olhamos Lá de baixo Arrancamos Deixar tudo reto Aqui Aqui a gente Também Deixamos a linha Reto Que a lavoura Vinha um bico Aqui E aqui Vinha um mato Então o que a gente Fez Atoremos Tudo reto Até lá embaixo Aqui tudo Tem que abrir campo Tudo aqui Vai ser campo Novo aberto Tem que abrir campo Até aqui Até que é divisa Vai ficar aqui É divisa Aí Uma baita De uma propriedade Rapaziada Agora Olha aí Olha o tamanho De essa lavoura Ficou bem Joia Eu não sei Se eu vou Emendar Com aquela Dali Para poder Plantar Tudo junto Ou se eu vou Fazer uma coisa Diferente Estou pensando Em não Emendar Com essa daqui Deixar só Que nem lá Deixar só Uma fileirinha Assim Aqui Para separar Essa lavoura Dessa daqui Porque agora Essa daqui Que era a nossa De teste Agora ela vai ser Promovida A lavoura oficial Porque essa aqui Ficou grande Agora Pegando essa parte Aqui Antes era só Aquele biquíni Agora Já vamos abraçar Aqui o poste Vai pegar Para o lado De cima Do poste Aqui também Olha aí Era só Esse pedacinho Agora ela ficou grande Agora já Uma lavourinha Bem boa Bem bacana mesmo O lado de baixo Da estrada Eu não vou mexer Ali eu vou deixar assim Sem necessidade também De eu fazer Tudo A lavoura Porque eu também Daqui a pouco Não vou ter condições De plantar tudo Também não posso Me empolgar Plantando muita lavoura Mas olha Ficou bacana Mesmo Rapaziada Ficou muito bacana Mesmo Vocês vão ver Na filmagem Ficou muito Legal Mesmo Na filmagem Eu vou deixar A filmagem Para vocês Do drone No final Assim andando Aqui Vocês não tem Uma noção Do tamanho Que ficou Mas por cima Depois Eu quero que vocês Me digam No final Do episódio Eu já vou deixar A hashtag Eu já vou deixar Até agora A hashtag Vai ser Drone Ou Para ver Quem vai Assistir Mesmo Isso até o final Quero ver Quem é Que está assistindo Mesmo Até o final Quem vai assistir A toda a filmagem Do drone E vai comentar Só a hashtag Drone Depois Aí né E ver toda a filmagem Lá do dronezinho De cima E daí O pessoal Vai entender O porquê Da hashtag Drone Essa filmagem Que a gente fez Ficou uma filmagem Bem legal Bem bacana Já vamos dar A última voltinha Com a nossa Muriçoca Se despedindo Dela Mas Mesmo A gente passando Por uma seca Vamos torcer Se der tudo certo E rapaziada Para a gente Estar acolhendo Bem Eu até já Conversei com ele Ele disse Que de repente Eu posso pegar O caminhão dele Aqui Agora o caminhão É dele Vou deixar aqui Ele não está em casa Está o carro dele Ali Mas ele Foi com o filho dele Para a cidade Foi no banco Ele pediu Só para me deixar O caminhão Aqui Na verdade Ele ia lá em casa Buscar o caminhão Mas daí Eu disse para ele Deixa eu dar A última voltinha Com ele Então Já demos A nossa última voltinha Mas Eu vou acabar Usando o caminhão Lógico Eu vou pagar Os fretes Porque o caminhão Não vai mais Me pertencer Vou pagar os fretes Tudo certinho Mas ele vai deixar O caminhão Para eu ir usando Nessa safra ali Eu vou colher Toda a minha safra E vou usar o caminhão dele Vou pagar o frete Para ele Lógico Mas eu ainda vou seguir Andando Com o Amor e Soca Pelo menos Nessa safra E para a safra Que vem Depois que nós Colher tudo Porque como eu falei Rapaziada A prioridade Nossa Vai ser agora Juntar dinheiro Para duas coisas Comprar um caminhão novo E eu já estou pensando Em comprar um caminhãozinho Maior Sabe Aquele já era um toquinho Já estou pensando Nem que eu pegue Um feneme Mas eu quero pegar Um feneme Também não vou achar Um feneme Trocadinho Eu vou procurar Um caminhão trocado Rapaz Vou procurar Um caminhão aí Para me levar Uma carga maior Aí o cara Dá menos viagem Também Tem que eu pegue Um caminhão mais velho E trocar o Valmetinho Trocar o Valmetinho Valmetinho Acho que vai dançar Dessa vez Estou pensando Em pegar Um trator aí Já estou Conversando Conversando Com um cara Sobre um trator Vai ficar aí Um segredo Para vocês Rapaziada Vai demorar ainda Mais uns episódios Para ele aparecer A gente ainda tem que Colher tudo Vamos ver se a gente Vai colher bem O cara já Vem aqui em casa Já olhou O meu trator Gostou E aí ele disse Que é só eu dar A diferença Que o trator Lá é meu O trator É meu Então Vamos deixar Um mistério No ar Rapaziada E também Rapaziada Vamos descer O dedão No like Vamos deixar O like Também O like Ajuda muito Rapaziada E hoje Foi mais Um episódio Curtinho Porque O episódio Não terminou Aqui Rapaziada Vai ter Agora A filmazinha Do drone Quem puder Acompanhar E depois No final Vai lá E coloca Hashtag Drone Beleza rapaziada Eu só vou me despedindo daqui Porque ali na Filmagem do drone Não vai ter Eu não vou estar falando mais nada Vai estar só a filmagenzinha mesmo Beleza Então é isso aí Eu sou Christian DML Mod Espero vocês no próximo Vídeo O live E eu Ui Vídeo E eu 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 E eu